Histórias de terror na barraca. Bem-vindos a mais um vídeo de histórias de terror na... Eu não acredito em nada disso aí que eles falam, mas vai. A barraca, esse barraca, meu Deus, meu Deus. Hoje eu pegou uma super barraca e é o seguinte, estamos aqui no Desafio das Mulheres e eu perguntei pra todas, né, se alguma tinha alguma história de terror pra contar e somente Ai, meu Deus do céu. Essas cinco aqui tinham uma história de terror pra contar. Deixa eu ver. Bigodinho, a casada, a manauara, a nate. O resto não tinha. E como funciona esse vídeo, galera? A gente vai entrar dentro dessa barraca e cada uma delas vai contar uma história de terror que já viveu na vida. Mas alguém que tá assistindo esse vídeo aí em casa já vivenciou uma coisa parecida. Eu nunca vivenciei uma história de terror nem nada, chato. Juro por Deus. Nada, 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 nada. E vocês podem, né, mano, se comparar e até comentar aí. Então bora, meninas, bora entrar? Bora. Ai, meu Deus. Vamos, segura aí. Meu Deus, deu um trabalho montar essa barraca aqui, vamos falar, viu? Mas eu consegui. Bom que é, Bigodinho. Então vamos entrar, meninas. Vamos lá. Ô, meu Deus. Vamos ver aqui. Eu não ouvi nenhuma história delas, vai ser a primeira vez que eu ouvi. E vamos ver como vai ser isso aqui, gente. A gente tem que dormir com alguém hoje, Vitor. Vamos embora lá, gente. Vamos começar. Mas lembrando que já tá de noite. Tá todo mundo cansado hoje dos desafios. Mas tá valendo. Então quem vai começar? Apaga a luz, apaga a luz. Peraí, peraí, peraí. Começar. É a Caroline, se apresenta. Quantos anos tem? Meu nome é Caroline. Linda, maravilhosa, espetacular. Eu sou de Anópolis e tenho 20 anos. Tá, conta aí. Então. Ai, ai. Opa. Certa vez, eu e a minha família, a gente tava indo pro sítio onde moram os meus tios por parte de pai, porque eles são caseiros. E dentro do próprio sítio tem um cemitério. E teve uma vez que a gente tava lá e tal. Ah, vamos no mercado à noite pra... É porque o sítio era grande ou porque é um sítio muito antigo e tinha cemitério? Ah, daí eu não sei dizer, mas o sítio em si é grande também. Tá. Mas o cemitério era antigo? É. Aham. É, foi fazer a janta e tal, e precisava ir no mercado. E como é cidade mais de interior assim, até chegar na BR, precisa pegar uma estradazinha de chão e pegar o mercado também é uns 10km de distância. E aí, nisso, ele foi de carro, eu e meu irmão, no mercado e tava uma senhorinha, indo trabalhar de mochila, nas costas e com uma roupa assim, parecia de frentista, sabe? De posto. E daí a gente pegou e... Ah. E cumprimentou ela, tudo normal. Ela desejou... Ô, cacete! Bom trabalho pra gente, a gente desejou de volta. Agora não! E aí, quando eu e meu irmão... Ele vai passar de uma aula. Mentira, ela não tava lá? Não tava lá? Não tava lá? Não tava lá? Mas vocês duas conversaram pra ela responder? Tipo, ela conversou... Tipo, ela conversou, ela... Assim, ela... Espírita? Será que ela não viu a esquina, não? A gente... Não, não tinha, porque tipo, era a BR. Era só uma reta. Era só uma reta. E tinha a estrada aqui do... Da fazenda, do sítio. E daí... Não tinha pra onde ela ia, assim, sumir. E daí... Tá, beleza. Só que a gente... Pra gente, era uma senhora normal. Um corpo normal. E aí, a gente voltou e comentou com o meu tio. Caraca, mãe. Que pesado. E daí, a gente falou que a senhora, ela já tinha morrido faz tempo e ela aparecia só pra quem ela quisesse que viciasse. Ai, que Deus. Pra quê? Nério? E aí, assim, a gente continuou lá e não viu mais nada depois. É, foi a sua primeira aparição, então. É, a primeira aparição. E ela falou, Renato, que ela é espírita. Você é espírita? Sou. Hum... Passada de caramba. Mas tipo, ela sabe a casa da Martinella? Não, não, não vamos entrar. Não, 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 não. Vamos entrar em coisas. Vai, gente. Eu gosto. Aô, ô, ô, ô. Para, calaio. A primeira história. Você viu um fantasma na rua, isso. E a desapareceu, é um fantasma. Eles vão pra próxima. Eu não gosto, gente. Júlio, é um quadro que eu só faço porque os fãs gostam. Eu não gosto. Eu não gosto, de verdade, meu. Então não faz, né, demônio? Eu faço. Se eu levantar e sair fora, vocês já estão ligados que eu não gosto. De verdade, mano. Aí vocês continuam assim, meu. Eu não gosto. Dá até ansiedade. Vai, faz aí, mulher. Se apresenta. Ó, isso acabou, né, de hoje em dia. A gente morava, um tempo atrás, quando era criança, devia ter uns 8 ou 10 anos. Quando você tem hoje? Tem que falar? 33. Quando eu era criança, tipo uns 8, 9 anos, a gente morava no Paraná. E a gente morava numa casa que, sabe aquelas casas, tipo... Meu Deus, ela tá falando com tanta propriedade que eu já tô começando a ficar preocupado. Morro, que é a casa, você entra pela porta, só que embaixo tem aqueles... Porão. Porão. E era, tipo, do... Era de aluguel, então a gente não tinha acesso ao porão. Era fechado com um cadeado, assim, antigo. Coisa que a gente não abria. Tinha ferramenta, sei lá o que tinha lá embaixo. Aí a gente ia, tipo, jantar na casa da minha tia. Era, tipo, acho que um KM andava, assim, no milharal. Nossa, eu creio. Pra voltar pra casa. Tipo, à noite, sem iluminação. Nenhuma, imagina. Só na casa, né? Aí uma noite, a gente tava na casa dessa minha tia, jantando. Fomos embora. Eu, minha mãe e meu padraço. Fomos pra casa, ok. E aquela noite a gente escutou muito barulho a noite. Muito barulho. E isso começou a acontecer, tipo, várias noites. Barulhos, assim, do nada. Não sabiam de onde que era. Mas barulho do quê? Barulhos estranhos, assim, tipo, na casa. Tipo, de madeira? Batendo na casa. Não, peraí. Panela? Não, fora da casa. Como se alguém quisesse entrar na casa. Batendo porta? Passos. É, não, barulhos estranhos. Já vou... Tipo, aaaah! Aí, teve uma noite e tinha um buraco que dava nesse porão. Tipo, um buraco desse tamanho. Que a gente olhava e olhava lá embaixo. O que tinha no porão? Tinha umas ferramentas, coisa, tipo, de macetaria. Coisa antiga lá. Grade, coisas antigas. E atrás, na porta de trás, também tinha um buraco. E eu, tipo, bem medrosa. Eu ia lá e encher de papel e fechava. Isso é real, gente? Sério. Eu ia lá e fechava de papel a porta e... Oh, ah não, eu vou desligar. Não vai dar. Tipo, vai enterrar vocês. E nessas de barulho de noite, eu acordava e dizia pra minha mãe. Mãe, tô ouvindo barulho? Não, não tem nada. Minha mãe, pra mim, não ficar mais assustada, né? Tive uma noite que a gente acordou. Aqueles papel tava pra dentro da casa. Tipo, não era pra fora. E não foi vento. Não tinha vento lá. Era bem calmo, assim. Alguém empurrou aquele papel pra dentro da casa. E o do buraco também, pra cima da casa. Se fosse vento, o buraco, tipo, eu acho que ia cair, né? Aquele papel que tava no buraco. Aí teve uma noite que a gente chegou. A casa tava toda aberta ainda. Aí meu padrasto abriu a janela. E a gente, na verdade, sobre aquele buraco, a gente não tinha explicação pra aquilo. Porque não tinha nada lá embaixo e tal, enfim. Um dia meu padrasto chegou de noite e abriu a janela. E ele começou a gritar pela janela. Tipo, uou! Sabe? Uou! De bobeira, cara. De dia? De noite. Por que de noite? De bobeira. Ele abriu a janela de noite e nós tavam em casa. É igual você pega do nada e fala assim, oi, lá dos caçadores, tá ligado? Não tem pra quê, mas cê é um otário, cê faz. Então, eu vou gritar. A janela começou a gritar. Um dia o pós respondeu ele. Do mesmo jeito. Uou! De fora. Ai, não, gente. E era um milharal, assim, gente, que tu não via nada. Eu vou sair embora. Eu vou sair embora. A gente teve que se mudar da casa. Todas as noites tinha barulho na casa. Barulho de ferragens, de ferramenta, de carvajos. Mas vem debaixo da casa? Debaixo da casa do porão. Tipo, não tinha mais pais na casa. Ela não gosta disso. E uma vez meu padrasto viajou... Não, tá... Ah, não, 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 não. Ó, é uma só, hein. Pratiou! Aí, não. Pô, já tá demais, é? De terminar, ele viajou e, tipo, eu não tava mais suportando aquilo. Eu falava todo dia pra minha mãe, eu ouço aqueles barulhos. E o meu padrasto viajou, a gente ficou sozinha. Minha mãe chamou um primo nosso pra dormir lá em casa. Aquela noite, a gente não teve barulho nem, sabe, o negócio era com nós, assim. Tipo, a gente teve que se mudar da casa, porque foi... Ai, Deus, que... Ai, eu gosto desse treino, não. Nossa, já não vou dormir sozinho hoje, não. Bruno, acho que você vai ter que... De verdade, eu tô passando mal, viado. Não, Renato, continua ser caçada de lenda, cara. É, mano, tipo assim, se eu ouço umas histórias assim, tá ligado? Eu não vou acreditar. Eu cago pra essas paradas, saca? Mas... É... Bora pro próximo? Bora pro próximo. Vai, Amandinha, só deixa eu dar uma respirada. Vai, Amandinha, tô aqui fora, não é que eu tô com você. Mano, Amandinha, tá com cara de capita. Calma. Puta, abrô. Vai, Amandinha. Eu sou a Amanda, tenho 35 anos e sou de Londrina. Tá porra, Amanda! É, quando eu tinha uns 10 anos, que eu era criança, a gente se mudou pra uma casa. E nessa casa, eu e a minha irmã sempre dormimos juntos, no mesmo quarto, né? E aí a gente ouvia uns barulhos lá, uns barulhos de panela, um espaço, assim, umas coisas estranhas. Daí... Onde eu tô, Bruno? A minha mãe... Renato, o que você tá fazendo em fora? Olha, eu tô estranho, cara. Eu não tô com vontade com essas histórias, de verdade mesmo. Tá sozinha. Caraca, volta pra cá, mano. Ah, vai contando aí, deixa eu tomar um ar aqui. Tá. E conforme foi passando os dias, isso foi continuando, isso foi perturbando, né? E aí minha mãe começou a ficar, né, amiga das vizinhas, né? Não vai. Aí as vizinhas falaram o quê? Que naquela casa tinha um cara que morava lá e tinha matado a mulher dele e duas crianças. Não, e engraçado que, tipo assim, eu e minha irmã, a gente ia procurar, tipo, nossas bonecas e nunca encontrava. Será que o espírito ficava lá, preso? Então, aí quando eu via a boneca na área, assim, sabe? Na área da casa. Caraca. E as duas filhas no quintal da casa, entendeu? Por isso que as bonecas apareciam lá. Isso, isso, isso. Então, tipo assim, é uma história que, assim, eu nunca nem comentei com ninguém, sabe? Caraca. Mas, pesadão. Pesadão. Gente, o Renato, ele basicamente abandonou a gente aqui e saiu fora. É, ele já falou, faz o AdSense aí pra mim, vai. Não, ele chamou, chamou. Gente, o que é isso? Eu não aguento entrar no Mulheres contando. Ele foi no... A Feiruz tá lá também. Ô, Zé, foi pro mato com a Feiruz, Zé? Mano, nunca aconteceu isso. Não, oficial, não. Gente, o Renato foi embora. O Renato foi embora. E agora? Você que a gente vai ter a minha história? Claro. Bora. Vocês estão com medo? Eu tô. Eu tô. Caraca, mano. Ele só vazou e deixou eu. Aqui, ó. Tamo junto, Renatão. Caraca, então... Vamos pra próxima, então. Bora pra próxima. A puta manauara deve ter uma puta de uma história do caralho. A da Amandinha até agora é a história que mais foi pesada, hein, cara. Cara, se eu tô com medo da... A da Amandinha... AAMN! Vai, vai, vai. Desculpa. Desculpa. Você é o filho de uma mãe? Desculpa. Vai que é o seguinte... Ah, tu tá mal. O que que aconteceu aqui? Ficou ruim mesmo? Filha da mãe, mano. Pronto, porra. Caraca, velho. Ela derrubou, meu Deus, a vela em mim. Desculpa, gente, desculpa. Tem mais gurinha aqui, ó, com a vela. Desculpa, gente. O que tá aparecendo? Demônio do caçamba. Caraca, mano. Se eu fosse cardíaca, você tinha morrido aqui fora. Sabe o que eu acabei de ver a vela? Ela derrubou a vela em mim. Cadê? Cadê a esquerda? Renato. Muito bem, mano. Caraca, mano, você tá cagando de medo. Eu tô branco? Não. Vai buscar um remédio pra mim, viadinho. Coloca debaixo da linha. E deixa eu dissolver, tá? Renato. Não, é... Vonal. Já sabem. Anal! Meninas aqui. Tá grávida. Tô passando bem, viadinho. Depois da segunda história foi piorando. É que você não viu a terceira. Bruto, você cuida pra mim? Pode deixar que eu tome um conto. Nossa, mas eu sou ruim. Bruno, agora tem outra história. Pra finalizar, minha mãe teve que chamar um pastor pra ir lá orar e tirar aquela... Uma olhada, né? Caraca, hein? Aí repreendeu mesmo. Pesado, hein? Nunca mais. Mandinha, eu não consegui ouvir. Não! Tudo de novo? Não! Não, Renato. Você vai ter que... Com amor, né? A gente vai ter que assistir o vídeo. Se quiser ficar o dia inteiro escutando... Eu vou deixar vocês cuidar. Eu vou lá embaixo, rapidinho. Vai cagar, né? Não, não, não. Eu vou resolver planilha no meu quarto. Ah, tá. Fechou? Amanhã nós conversamos, tá, gente? Então, peraí. Deixa eu ver se eu entendi. Você começou um vídeo. Aí, no meio do vídeo, tu vai lá pra tua casa... Vê planilha de vídeo. Beijo. Nossa, vai deixar essa bomba pra nós mesmo. Nossa, você tá com o líder do Elite aqui. Não, eu tô com o líder. O seu líder tá aqui. Senta ali, olha no meu lugar ali. Eu acho que a gente deveria ganhar uma remuneração. Não, ele vai ganhar o carro. Não, mas eu tomei remédio. Não é brincadeira, ó. Olha lá. Remédio, sério, eu não tô bem. Começou a segunda história. Tô passando mal. Tá bom. Boa noite, menino. Sério. O que é a próxima? O que é remédio ruim, hein? E agora? Não, pode deixar ali porque eu vai fazer um bolinho. Porra. Manda a ficha, filho. Pô, o Renato vazou. Deixa eu gravar no vídeo dele. Não, e ele vazou junto com a Feirussa. Isso aí é de ser. Se deu um cara... É visionário, cês sabem. E não aumenta meu salário. Não, calma aí que ele saiu e deixou nós aqui gravando pra ele. Ué, mano. Ah, não, mano. Eu vou vazar também, ó. Não, não, mas vou deixar... Vamos terminar esse vídeo aí agora, então? Não é sozinho aqui, não. Não, não tá aí, ó. Não. Não. Agora eu entendi qual era a planilha do Renato. A planilha do Renato se chamava Feiruss. Cara, eu não tô ganhando nada pra coisar, tá? Ih, nossa, mano. Se inscreve no meu canal lá, rapaziada. É, o meu também. O que ele botou na língua foi tadala. Vai, vamos pra próxima. Qual que tá a pior até, por enquanto? Por enquanto... Nossa, mano. É, e a sua também, hein? A sua foi doida. Ai, nossa. Então, bora continuar, gente. Depois a gente vai ver onde o Renato tá. Tá. Meu nome é Cailane. Tenho 18 anos. Moro em Bonita MS. E a história que eu vou contar hoje não é minha. Mas é da minha mãe. Minha mãe sempre me conta essa história. É uma história de família. Minha mãe vivia, né? No povo antigo, ali na roça. Então vocês já imaginam, né? Minha mãe morava numa fazenda assombrada. E nessa fazenda, o negócio era muito doido. Com todo mundo, menos com a minha mãe. Tipo assim, todo mundo sofria. Todo mundo apanhava. Ali acontecia tudo de ruim. Todo mundo, menos com a minha mãe. O que que acontece? Um dia, minha mãe apanhou muito. Porque a minha tia pediu pra minha mãe cuidar um frango ali. Que ela tinha roubado da minha avó, né? Da minha bisavó, no caso. E ela deixou a minha mãe cuidando ali do frango. E a minha tia foi, sumiu. Aí a minha avó apareceu. Aí ela chegou e falou assim, Ah, o que que você tá fazendo com o meu frango? Tinha que bater na minha mãe e tudo mais. E fez a minha mãe comer aquele frango cru. Hã? Hã? Com tripa e tudo, né? Porque era criança. Enfim, nesse dia o negócio foi muito louco. Minha mãe chegou, amou aquele frango, não sei o que. E naquele dia, todos naquela fazenda apanhou. Menos a minha mãe. Minha mãe fala... Mas apanhou do que, amiga? Do que? Então, a minha mãe fala que era uma varinha que batia no pessoal. Do nada, assim. Do nada. Não tinha ninguém. Tipo espírito. Mentira. Essa menina, ela assistiu muito Harry Potter. Não é possível. Credo, mano. Aí, nesse dia, minha mãe foi dormir toda machucada, né? Porque apanhou muito. E daí ela foi dormir e uma mulher com uma luzinha na mão, não sabemos o que é, né? Foi e cobriu a minha mãe e falou que aquilo não ia ficar assim. Que o negócio era maluco. Tipo alguém ia se vingar pela tua mãe. Caraca. O que acontece? Depois, no outro dia, todo mundo apanhou. Que demais. E daí, a minha mãe pegou e ficou meio assim, né? Ai, quem que é essa mulher? Minha mãe não sabia que era um... Até então, minha mãe não sabia que era um espírito, né? E daí, a minha avó sofreu muito. Minha avó ficou acamada, que não sei o que que tem. Depois, a velha foi lá e ficou bem de novo. E daí, a minha mãe pegou e falou assim, que queria uma vingança. Minha mãe pegou e foi. Minha mãe desejou mal pro pai dela, que era a pessoa que tinha batido nela. Minha mãe foi pro mato com o pai dela. E do nada, veio um cipói bem no olho do meu avô. Mentira. Meu avô não tem um olho, né? O olho dele é furado. Caraca. E nessa fazenda, todos apanhavam, menos minha mãe. Inclusive, minha mãe conta que, às vezes, tipo assim... Alguém... Não sei como se fala o nome disso, né? Mas, às vezes, alguém abaixava alguma coisa ali em alguém. Não sei, não entendo. Jamal. Oi? Fazia download? Abaixava alguém ali, alguma coisa ali e falava pra não mexer com a minha mãe. Porque a minha mãe era dela, que pertencia a ela. Até hoje, o que mora naquela fazenda, não sabemos o que é. Mas dizem que é uma fazenda escrava. Como se a mãe não tivesse protegido por alguém. Como se a mãe não tivesse protegido. E até hoje, essas coisas da fazenda cuidam da minha mãe. São guias dela, né? Oi? Guias dela. Não sei. Não lembra muito, não. Mas essa foi pesadona também. Pesadona, hein? Top. Acho que a sua tá top 1 agora. Nossa, parece que eu não quero nem contar a minha. Nath, sua vez, Nath. A partir dessa vai ser piada. Porque o Renato já foi e quem tá com vontade é eu. Eu queria que fosse pesada, Nath. Nossa, gente. Que isso. Vai. Próxima e última que eu não aguento mais. Bom, mas, gente. Vocês já me conhecem. Eu sou a Nath. Tenho 21 anos. Sou de Londrina também. E a história que eu vou contar é uma história que meu pai sempre me contou. Que acontecia com o padraço dele, né? Ah, se é o genio que você tá contando, eu já não boto pé. Meu avô. Basicamente, eles moravam em cidadezinha de interior, né? Também. E nessa cidadezinha, ele morava junto com os pais e um primo. Todos os dias, todos os dias, todos os meses, durante um dia específico, esse primo dele sumia. Simplesmente sumia. Foi pro cabaré. Uma vez no mês. Isso. Uma vez no mês. No mesmo dia. Dia treze. É. Recebia dia dez, dia treze. Tava lá. No dia treze de todo mês, esse primo dele sumia. E no outro dia, ele acordava chegando todo arranhado, todo machucado, cheio de sujeira. É assim mesmo que acontece. Normalmente, até agora, a história tá batendo. Bem sujo mesmo. E ninguém entendia o porquê. E um detalhe, minha gente. Nesse mesmo dia, os pais do meu avô colocavam uma venda no olho dele. Nisso, ele simplesmente apagava. Toda vez que colocavam uma venda no olho dele, ele apagava. Era como se ele saísse de si. É. Como se ele, tipo, desligasse. Desligasse. E era justo no dia que esse primo dele sumia. E quando voltava, tava todo arranhado, todo machucado e sujo. Aí, teve um dia... E, gente, ele conta certinho com todos os detalhes que teve um dia. Que colocaram no dia 13, né? De todo mês. Colocaram uma venda nele e ele simplesmente não dormiu. Ele simplesmente ficou acordado. E como era cidadezinha, era antigo. Eram aquelas portas que não eram completas, sabe? Que tinha aquele vãozinho embaixo. Sim. E as paredes também não eram tão altas. Nesse dia que ele ficou acordado, ele disse que escutava durante, ao redor assim da casa. Passos, gritos. E ele não entendia o porquê. E tinha uma freste... Gente, pelo amor da mãe! Não tem ninguém aqui atrás, cacete! Tinha no telhado, assim, na telha... Seu Zé! No telhado, não, na telha. Que ele conseguia ver. Gente, ele disse que via... Era bem, assim, uma coisa bem grande. Como se colocasse duas mãos, assim, na parede. Tem... Mano, só pra você entender. Tem três monitor aqui na minha frente. Um eu tô vendo a Nath. O outro eu tô vendo os próximos vídeos. E o outro eu tô vendo a live. Na live, eu me vejo. Seus burros! Eu pedi da casa e não deixasse sair. E ele só via o rabinho do... Não sei do que que era. Não, não lobisomem, espírito. Enfim. Só ia fazendo assim, pra lá e pra cá, né? E foi justo no dia... Ah, eu vou te falar a real pra vocês. A Nath falou um quilo, eu não entendi uma grama. Não entendi uma grama, filho. Não entendi nada. O dia que ele ficou acordado é como se... O espírito, que eu acredito que seja, né? Talvez uma possessão, alguma coisa assim, incorporando. Como se quisesse permitir que ele visse isso. Porque todas as vezes, no mesmo dia do mês, ele simplesmente apagava. E justo nesse dia, ele ficou acordado. Gente, eles falam que esse primo, num certo dia, ele nunca mais voltou. Ele simplesmente nunca mais voltou. É, ele saiu no mesmo dia e nunca mais voltou. E é como se os meus bisavós, né? Avós do meu avô, eles escondessem essa parte. Como se tivesse que... Alguma coisa que eles... Meus bisavós. Volta isso aqui, pera só um minutinho. Mesmo dia e nunca mais voltou. E é como se os meus bisavós, né? Avós do meu avô, eles... Não seriam os pais dos seus avô? Eles escondessem essa parte. Como se tivesse que... Alguma coisa que eles precisavam esconder do meu avô. E por isso que colocavam essa venda, ele desmaiava. Quando ele descobriu, num certo dia, esse primo nunca mais voltou. E até hoje procura esse primo dele. Meu avô é vivo, né? Até hoje, doutorão. Ele é desaparecido. Aham, nunca mais acharam ele. Pesado. Qual será que foi a história mais pesada daqui? Calma que tem a minha ainda. Ah não, boa. Senta aí que eu vou contar. Fui chamado pra isso. Ah, meu Deus do céu. Senta aí que a história é longa. Vai lá, você que vai contar a história. Não, eu tenho problema na minha perna por causa da torada. Você que vai contar a história. Torada? Eu tenho problema no joelho. Vai, deita. Fica deitadinho do jeito que você tem. Ai, meu Deus do céu. Já não quero mais contar. Conta, dá. Dá a vela, botão. Ai, caralho. Isso agora. Isso queima na minha cara, Nath. Nossa, feião. Eu tava te dando a vela. Segura a vela pra mim que a coisa é séria. Tá. Ó, isso aqui é virídico. Aconteceu mesmo. Fato venéreo. Comigo. Tá falando sério. Precisa de que eu sou um cara brincalhão, mas eu vou... Não, essas coisas nada de brincar. Essa coisa é séria. Eu sou o Boto, tenho 80 quilos e tenho 35 anos. Bom, galera, é o seguinte. Tem uma cidadezinha muito pequena lá perto da minha. Muito pequena mesmo, tá ligado? E o que que acontece? Lá tinha uma senhora. É uma senhora. E o que que essa senhora fazia? Ela fazia um bagulho meio louco. Por quê? Ela não ia atrás de mulher. Sempre atrás de homens. Sempre atrás de homens. E pessoas novas. Ih, a velha da lancha. Pessoas novas. Sempre homens novos. Eu vou contar o que ela fazia pra gente chegar até lá. O que que acontece? Eu quero ser um novinho, povinho. Ela cortava a parte íntima. Não, não, não quero mais não. Deixa essa história quieta. Deixa essa porra quieta. Masculina e fazia colares. Verídico isso aí. Eu vou... E como é que ela... Colar de pinto? Ela cortava a parte íntima das pessoas e fazia... Dos homens e fazia colares. Aconteceu comigo. Que que aconteceu? O que que aconteceu? Aconteceu com você? Ela cortou o teu piu piu? Essa parte íntima. Calma que eles vão chegar lá, po. Não fui cortar. Eu fugi, calma. Eu vou contar tudo. Você é castrado? Eu fugi. Ah, tá. Não ia ter respeito com você. Ia acontecer. Mas eu vou chegar lá. Vocês tem que escutar, po. Vocês querem comer um... Calma, calma. É de terror? Não, é de terror. É de terror. Agora é sério. Calma, calma, calma. Calma, calma. Graças a Deus doce. Oi, ela vai ter orbranta. Calma, calma. Outras. doce de leite aí ela era uma velhinha boa assim boa não tô falando sério ela limpava a igreja limpava a igreja lá tinha um carro bato na garagem dela um carro bato e os homens elas iam seduzindo iam seduzindo ela me seduziu eu entrei na casa dela ofereceu doce de leite comi com um suco de de acelora filha da mãe tá falando da minha avó gente vai cagar fora daqui bom todo mundo dormir eu não tava percebendo depois que eu percebi velho enfim gente esse vídeo esse vídeo do renato é totalmente cadê vir aqui a câmera esse vídeo é totalmente contra o renato simplesmente saiu fora parabéns muito obrigado meninas por ter contado a história aqui parabéns muito obrigado né agora vamos então exatamente né vocês estão no dormitório com um monte né salve danilo santos um beijo para você meu mano tamo junto obrigado 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 irmã cara lá você vai dormir então se der vontade é mas você viu eles falando que tem história de mulher ali que não sai fora eu não vejo eles embora meu deus é louco mas não é que eles não sabem como que é aqui a noite disse que tem vários três mas deve ser uma perdição de um a não gente que ele não era eu que tava no banheiro só que não saiu e ela não sabe que eu falei tá doida e vai peidando né mas enfim rapaziada se você gostou aqui do vídeo do canal do renato deixa o like ele simplesmente sumiu abandonou aqui né o o canal dele com a gente a gente vai fazer o que a gente quiser que a gente tá numa hora dessa pimbando furumfada e aí cadê a gente vai dormir o que está aqui atrás quem que é essa quem que é essa é a ferruz foi louco e agora para finalizar a história de terror quero ver dormir né filha da mãe eu vou terminar a história vai terminar não se você gostou do vídeo do canal do renato deixa muito lá e se inscreve no botão ativa o sininho para você não perder a notificação se inscreve também ó aroã 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 live aroã live possa se inscrever junto é nada valeu falou aí fui te abençoo te abençoo te abençoo